E a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou, hoje à tarde, o balanço da Operação Impacto da Polícia Militar. No período de um ano, foram mais de 79 mil pessoas presas. O Rafael Rodrigues está ao vivo e traz o balanço completo pra gente. Oi, Rafa, boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite pra todo mundo que tá acompanhando o SBT Interior. Estou aqui no CPI 10, que atende toda a área de Arasatuba, região de Arasatuba, e nós vamos conversar com o Tenente Lafraia, que vai destacar alguns números pra gente da Operação Impacto aqui na nossa região. Lembrando que a Operação Impacto começou no dia 10 de janeiro de 2023 e se estende por tempo indeterminado, né, Tenente? Boa noite, Rafael. Exatamente. A Operação Impacto foi desencadeada em 10 de janeiro de 2023 e não tem prazo pra terminar. O importante da Operação, nós fizemos que ela conta com o policiamento preventivo, ostensivo, né, das equipes de policiamento da área de região de Arasatuba e, através dessa operação, nós tivemos muitos resultados positivos com relação a diversas ocorrências na cidade e na região de Arasatuba. Os dados que a Secretaria de Segurança Pública divulgaram mostram um aumento ali no número de recapturados, que até o senhor iria destacar pra gente, né? Em todo o estado, mais de 26 mil. Aqui na região de Arasatuba, quantos foram recapturados? Aqui em Arasatuba, Rafael, nós tivemos 448 presos, né, que foram recapturados, né, são aqueles presos já condenados que estavam devendo pra justiça e que foram devolvidos ao sistema penitenciário. E também ocorrências de flagrante delito, onde a pessoa ou estava cometendo ou havia acabado de cometer o crime e acabou sendo preso pela Polícia Militar. Tivemos 1.049 prisões em flagrantes no decorrer de 2023. Ô, Tenente, e pra encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse um alerta pro pessoal de casa e também falasse da importância do trabalho preventivo que a PM faz durante todos os dias aí nas ruas de todo o estado e também das nossas regiões. Não, com certeza. A população tem a disposição, o telefone 190, né, da Polícia Militar, que é o serviço de emergência. Qualquer situação estranha, de atitude suspeita, né, de pessoas que não fazem parte, digamos assim, do convívio, muitas vezes dos vizinhos, né, que a pessoa possa estar realizando a ligação 190. Ainda mais nesse final de ano que nós tivemos a saídinha com vários presos que não retornaram ainda, né, e o policiamento preventivo ostensivo da região de Aracatuba tem sido reforçado através da Operação Impacto e esperamos que, no decorrer de 2024, nós possamos alcançar excelentes resultados com a operação que está em andamento. Muito obrigado, então, Tenente. É isso aí, Rodolfo. Vamos torcer aí pra que o ano de 2024 seja muito tranquilo pra todo mundo que está em casa acompanhando o nosso jornal. É isso, valeu, Rafa. Obrigado, agradeço também ao Tenente Lafraia pelas informações. Boa noite aí pra vocês.